Conheça a ErgoChair, a cadeira ergonômica da GenioDesk, com recursos avançados como o mecanismo de percepção de peso no encosto com tensão regulável, mecanismo de regulagem de altura e profundidade do assento e encosto em tela mesh para melhor ventilação. A ErgoChair é projetada com o máximo de cuidado para se adaptar às suas necessidades individuais. O mecanismo de percepção de peso no encosto permite que a cadeira se ajuste automaticamente à sua postura, proporcionando um suporte ideal à coluna vertebral. Além disso, a tensão regulável do encosto permite que você ajuste a resistência de acordo com a sua preferência, para um conforto personalizado. O mecanismo de regulagem de altura e profundidade do assento também permite que você encontre a posição ideal para o seu corpo, evitando dores e desconfortos ao longo do dia. Além de todos os benefícios ergonômicos, a ErgoChair também possui um design moderno e elegante, perfeito para qualquer ambiente de trabalho. Com sua aparência sofisticada e minimalista, a ErgoChair complementa qualquer espaço de escritório, seja em casa ou no trabalho. Você não precisa sacrificar o estilo em nome do conforto e da ergonomia. A ErgoChair oferece o melhor dos dois mundos. Invista em seu bem-estar no trabalho com a ErgoChair e descubra a diferença que uma cadeira ergonômica pode fazer para a sua saúde e produtividade. Se você tiver qualquer outra dúvida, nos contate através do nosso website. Estamos aqui para ajudar.